Olá pessoal, a nossa dica do dia de hoje se diz respeito a duas questões. A primeira, que foi aceito pelo presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, do PMDB do Rio de Janeiro, a abertura do processo de impeachment sobre a presidente Dilma Rousseff. E a segunda dica, ela se refere às chamadas pedaladas fiscais. Então vamos lá, vamos tentar entender um, entendendo o outro e a partir daí montar o nosso contexto. Primeiro é importante você lembrar que nós temos aí basicamente um grande jurista e político, que é o Hélio Bicudo e o Miguel Reale Júnior, que é um jurista muito importante, o Hélio Bicudo, foi um dos fundadores do Partido dos Trabalhadores, que junto com uma professora de Direito da USP, entraram com um pedido de impeachment da presidência junto à Câmara dos Deputados. A pergunta é, por que haveria o impeachment da Dilma? O argumento utilizado é o crime de responsabilidade, porque a presidente não teria atuado com responsabilidade fiscal, ferindo a Lei 101.2000, que é a própria Lei de Responsabilidade Fiscal. Vamos tentar entender. Esse fato ficou conhecido na mídia como pedalada fiscal e foi condenado pela totalidade dos ministros do Tribunal de Contas da União. O que é a pedalada fiscal? A gente sabe que o resultado do governo no ano passado era um resultado muito ruim. observando-se aí a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária Anual, a gente sabe que, a priori, o governo havia se comprometido com um superávit primário. No segundo semestre do ano passado, o governo, contudo, percebendo que ele não conseguiria cumprir o superávit primário, ele propôs uma mudança da Lei Orçamentária Anual, permitindo a inclusão de um déficit e não de um superávit nas contas públicas. No entanto, o déficit deveria ter sido muito maior do que aquele que foi aprovado pelo Parlamento. Isso porque o governo, no final do ano de 2014, teria que fazer repasses obrigatórios para os bancos oficiais, notadamente o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal, que fazem o pagamento de benefícios sociais concedidos pelo governo. E aí estão inclusas o pagamento do FIES, do financiamento estudantil, mas também o pagamento do Bolsa Família e de outros benefícios. O resultado é que a Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil fizeram pagamento aos beneficiários, porém, não foi ressarcido no devido momento pelo erário público. Isso porque houve uma determinação do governo de adiar o pagamento para o início de 2015, de maneira a não se aumentar o rombo nas contas públicas em 2014, que já havia sido autorizado pelo Parlamento, mas que seria ainda maior. Ou seja, eu dei uma pedalada jogando parte da minha dívida de 2014 para o início de 2015. E, sendo assim, mal que bem, eu consegui cumprir aquilo que havia sido prorrogado pela Lei Orçamentária Anual na revisão proposta pelo chefe do Executivo ao Parlamento. O problema é que a Lei de Responsabilidade Fiscal proíbe que os bancos oficiais financiem o gasto público. E quando o governo deixa de pagar no momento devido ao Banco do Brasil e à Caixa Econômica Federal, indiretamente isso é considerado uma forma de crédito que a Caixa e o Banco do Brasil estão ofertando ao governo brasileiro. E isso a lei diz que é ilegal. A defesa do governo foi uma defesa extremamente frágil, alegando que todos os governos que antecederam o da Dilma até 2014 utilizaram do mesmo expediente. Ora, não é porque uma pessoa tem o mesmo expediente várias vezes que esse expediente deixa de ser delituoso, deixa de infringir a lei. Então, desde o governo Fernando Henrique até o governo Lula-Dilma, essas pedaladas de fato aconteceram, mas em todos os momentos elas foram atos que feriram a Lei de Responsabilidade Fiscal. E, portanto, a presidente estaria exposta a um crime de responsabilidade, cuja pena política é a perda do seu mandato. Bom, dito isso, é importante a gente lembrar que a Câmara dos Deputados já recebeu mais de 33 pedidos de impedimento da presidente. E agora, óbvio, nós temos uma rivalidade política intensa entre o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, do PMDB do Rio de Janeiro, PMDB, que em tese é da base aliada, que tem lá sete ministérios e que tem lá também a vice-presidência da República, que é o Michel Temer. Porém, Eduardo Cunha faz uma das facetas do PMDB. É importante lembrar das palavras de Ulisses Guimarães de que o PMDB é uma geleia geral. Na verdade, o PMDB é o partido que ideologicamente se adapta a quem está no poder. Lembrando que o PMDB foi poder com Sarney, foi poder com Collor, apoiou Collor, apoiou Itamar, apoiou Fernando Henrique, apoiou Lula e hoje, pelo menos até agora, apoia Dilma. E, portanto, as figuras do PMDB, aliadas de Eduardo Cunha, resolveram se rebelar contra o governo. E a pergunta é por quê? Porque o presidente da Câmara, numa CPI que foi estabelecida para discutir a questão da Petrobras, ele disse que nunca havia recebido, nem lícita, nem ilicitamente, nenhum tipo de vantagem advinda de atos lícitos ou ilícitos da Petrobras. E, segundo, que ele não mantinha, não manteve, nunca manteu conta no exterior vinculada ao seu nome. Qual é o problema, deputado? É que o Ministério Público da Suíça enviou ao Supremo Tribunal Federal e à Procuradoria-Geral da União um conjunto de provas documentais de que não somente Eduardo Cunha tinha 15 milhões de dólares na Suíça, como fez movimentação dessa conta de 15 milhões, inclusive pagando aulas de tênis de luxo para sua esposa dentro da Europa. E, portanto, a situação ficou muito complicada, porque o Eduardo Cunha mentiu junto ao Parlamento e mentiu a população brasileira quando disse que não tinha dinheiro. E mais, não comprovou até agora a origem desse dinheiro. Ele alega que na década de 80 ele comercializou carne enlatada para alguns países e que esse dinheiro teria vindo dessas receitas. E que ele havia entregue esse dinheiro para um trust. Um trust é uma empresa que administra o dinheiro em nome do beneficiário, não necessariamente na conta desse, mas cujo beneficiário é o próprio Eduardo Cunha. Quer dizer, é uma maneira indireta de dizer que a conta não é dele. Claro que é. O trust está administrando um dinheiro que pertence a ele, que foi movimentado por ele, que foi movimentado pela sua esposa, que tem como beneficiário também a sua filha. Então, nesse conflito entre um crime de responsabilidade cometido pela Dilma, tendo como adversário político Eduardo Cunha que mentiu o parlamento e mantém conta no exterior e que não se sabe exatamente se essa conta foi ou não abastecida no esquema da Petrobras, o Eduardo Cunha resolveu então abrir mão e aceitar o pedido de impedimento da presidente. Nós temos agora uma comissão que será formada por 66 deputados principais e 66 suplentes. Lembrando que o Supremo Tribunal Federal concedeu liminar que suspende o impeachment, o processo de impeachment até o dia 16 desse mês de dezembro. Porém, esses 66 deputados vão estabelecer num relatório se entendem que houve ou não crime de responsabilidade por Dilma Rousseff. Se eles entenderem que não houve crime, pode ser que o processo se encerre aí. Se eles entenderem que houve crime, vai para o plenário da Câmara. Na Câmara, dois terços dos deputados têm que votar entendendo que houve crime de responsabilidade. E se isso for admitido, a presidente será afastada por 180 dias. Assumirá o vice Michel Temer. Daí, o processo vai para o Senado. No Senado, nova comissão. Mais ou menos aí formada por um quinto dos senadores. Os senadores na comissão então decidem se houve ou não crime de responsabilidade. Se houve, encaminham para o plenário. Se o plenário por dois terços aprovarem, a presidente recebe o impeachment e assume o Michel Temer para cumprir o restante do mandato. Porém, ainda há o caso do Eduardo Cunha, que vem utilizando de todos os argumentos regimentais possíveis para que o Conselho de Ética da Câmara dos Deputados não vote o parecer de um relator que admitiu que Eduardo Cunha mantinha contas no exterior e que mentiu ao Parlamento e à nação brasileira e que, portanto, feriu o decoro parlamentar e, portanto, deveria ser cassado. Esse é um imbróglio político muito grande e no meio disso tudo estou eu e você vendo uma economia afundando com uma taxa de desemprego alta e sem perspectiva de melhora no curto e médio prazo. Ok? Abraço grande e até a nossa próxima dica. Até lá! e até a nossa próxima dica! e até a nossa próxima dica!